Olá, bom dia! Brasil lidera a vacinação infantil contra a Covid-19 no mundo, é o que afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde lança Pet Saúde, programa que vai desenvolver projetos com universitários para melhorar o SUS e qualificar os profissionais do setor. 120 pesquisas serão direcionadas ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. A estimativa para a safra de grãos é de 285 milhões de toneladas neste ano. O Brasil em dia desta quarta-feira, 12 de janeiro, já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê o Brasil como exemplo mundial de vacinação infantil. Para o ministro, com a boa campanha de imunização brasileira em crianças e adultos, a expectativa é de menor impacto da variante Ômicron nos hospitais. O Brasil vai liderar a vacinação global de crianças contra a Covid-19, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Já foram encomendadas 20 milhões de doses pediátricas da Pfizer para o primeiro trimestre. O imunizante é o único aprovado até o momento pela Anvisa para ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos. E o Brasil, no mês de janeiro, como já anunciei, receberá 4 milhões e 300 mil doses. Com a capacidade do nosso sistema de saúde, em breve nós vamos liderar o ranking desse tipo de vacinação, como nós estamos liderando em relação à vacina de uma forma geral. Queiroga disse ainda que tem observado um aumento de casos da variante Ômicron. Mas a expectativa é que não haverá impacto em internações e mortes. Tentou-se impedir que a variante entrasse pelo aeroporto, mas a variante, ela entra. Independente de qualquer tipo de medida sanitária que se queira adotar. Infelizmente, ela já é prevalente aqui no Brasil. Nós estamos assistindo um aumento de casos. E como em outros países que têm uma campanha de vacinação forte como a nossa, a nossa expectativa é que não haja um impacto em hospitalização e em óbitos. Sobre a disponibilidade de dados em relação ao número de casos de Covid-19 e o ritmo da vacinação no país, Queiroga afirmou que tem acompanhado diariamente. Ele negou que a Organização Mundial da Saúde tenha demonstrado preocupação com a situação após um recente ataque de hackers aos dados do Ministério. Uma coisa é uma ação de criminosos que dificultaram os sistemas de informática do Ministério da Saúde. Outra é dizer que o Ministério vive um apagão de dados, né? Surgem até narrativas que a OMS estaria muito preocupada com o Brasil em função desse suposto apagão. Eu converso frequentemente com o diretor-presidente da OMS, o Tedros Adhanom, e ele não externou nada disso para mim. A integração entre sistemas locais e a rede nacional de dados do SUS foi restabelecida na última sexta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde. As informações de estados e municípios estão retornando gradualmente às plataformas nacionais e já podem ser acessadas por todos os usuários. Segundo o Ministério, o período de instabilidade nos sistemas não interferiu na vigilância epidemiológica de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. A primeira remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19 deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira. O lote, com 1 milhão e 200 mil doses fabricadas pela Pfizer, vai desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E de lá, segue para distribuição aos estados e ao Distrito Federal. O envio a cada localidade vai considerar a quantidade de crianças. A região Sudeste, por exemplo, deve receber 39,1% do total de imunizantes, o maior percentual. Já a região Centro-Oeste deve receber pouco mais de 8% das vacinas. O Ministério da Saúde lançou o PET Saúde, programa que qualifica os profissionais do setor e beneficia universitários com projetos voltados a melhorias no SUS. Neste ano, o PET Saúde vai custear 120 pesquisas direcionadas ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ouvidoria itinerante em localidades remotas do país, tratamento de saúde mental durante a pandemia, ConectSUS, canal de comunicação via internet. Exemplos de soluções que aprimoram o gerenciamento do sistema único de saúde. Na busca de outras ideias para otimizar o atendimento público no setor, o governo criou o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que oferece bolsas de estudo a servidores, professores e universitários focados no assunto. Cria, inclusive, um ambiente multidisciplinar com a participação de docentes, de professores, de profissionais de educação, com a finalidade final de, no final das contas, prestar um serviço de melhor qualidade para a população brasileira. Além de criar um elo permanente entre as universidades e o SUS, o programa fortalece o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. Desde a implantação, 900 projetos já foram desenvolvidos com o apoio do Ministério da Saúde. Nós vivemos na luz do conhecimento, da ciência e do compromisso com a população brasileira. O governo prevê o repasse de quase 50 milhões de reais para a décima edição do programa, que vai selecionar cerca de 120 projetos e contemplar 7.500 inscritos. É o maior número de bolsas oferecidas desde a criação do programa, há 14 anos. Durante um ano, esses profissionais vão receber uma gratificação mensal para desenvolver e viabilizar o produto apresentado. Este ano, a escolha vai priorizar ações direcionadas para a pandemia da Covid-19. A gente vai escolher os 120 projetos que em 12 meses puderem trazer iniciativas para reabilitar os brasileiros que tiveram Covid, que ainda terão Covid. Os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e da Cidadania, João Roma, sobrevoaram nesta terça-feira as cidades de Minas Gerais atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Eles avaliaram o reforço de ajuda do governo federal para minimizar os impactos dos alagamentos na infraestrutura dos municípios e na vida dos moradores. Segundo a Defesa Civil Mineira, 19 pessoas morreram por conta das enchentes em Minas Gerais, além dos desabrigados e desalojados, que ultrapassam 7 mil pessoas. O governo federal destinou até o momento 48 milhões e 600 mil reais para os municípios mineiros afetados pelas chuvas. Esse é o momento da união de todos e benefício e atenção à população que pede socorro. O governo federal está reforçando as medidas para que nós possamos, sim, fazer o acolhimento das pessoas e dar o cidadão. Esse, sim, merece toda a nossa extensão. Após a queda de uma rocha na região de Capitólio, em Minas Gerais, que deixou 10 mortos e dezenas de feridos no último fim de semana, o Ministério do Turismo antecipa algumas medidas para reforçar a segurança em passeios náuticos. O ministro do Turismo, Gilson Machado, comentou sobre. Uma delas envolve a avaliação de possíveis riscos geológicos em atrativos de ecoturismo de todo o Brasil. Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indiquem locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos que ocorrem em lagos, cavernas, quênios, etc. Outra ação essencial é o crescente estímulo à formalização de prestadores de serviços náuticos. Isso requer o devido registro desses profissionais no cadastro. O Cadastro Oficial de Operadores do Setor, no sentido de elevar a segurança dos turistas e trabalhadores do ramo. O BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, preservou 2,6 milhões de empregos formais no Brasil em 2021. Isso segundo o governo federal. O programa contou com 7 bilhões de reais em recursos e teve a participação de mais de 630 mil empregadores. Considerando também o ano de 2020, foram 11,5 milhões de vagas de trabalho mantidas. O programa ofereceu medidas trabalhistas para enfrentamento à pandemia. Para conter o surto de covid-19 em navios, o governo federal suspendeu a temporada de cruzeiros no Brasil até 21 de janeiro. Quem teve algum problema de cancelamento ou reembolso de viagem deve tomar medidas para evitar transtornos. O surto de covid-19 nos navios interrompeu passeio pela costa brasileira. Entre 26 de dezembro e 3 de janeiro, 798 casos foram confirmados, 60% em tripulantes. A Anvisa recomendou e o governo federal, após reunião com empresários do setor, decidiu pelo desembarque de todos e a suspensão da temporada de viagens, com retorno somente em 21 de janeiro. Érica, que esteve a bordo com a família, ia para Porto Velho. Ela saiu do Porto de Santos e, depois de passar horas confinada, teve que descer no meio do caminho. Meu destino não era nem esse, era um melhor ainda. Agora, para eles devolverem o dinheiro, eu ainda tenho que aguardar até 31 de dezembro para receber o valor integral. Só que, para mim, na minha opinião, todos nós deveríamos ser indenizados por danos morais. Quem comprou pacotes para passeios em cruzeiros deve ficar atento. Desistindo ou não da viagem, precisa saber o que tem direito. Está disponível a plataforma de autocomposição de conflitos do governo federal, o consumidor.gov.br. Nessa plataforma, o consumidor pode registrar a sua queixa e terá a sua reclamação atendida em um prazo de até sete dias. A nossa percentual de atendimento da plataforma chega até 80%. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima que a safra deste ano deve colher quase 285 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a safra de grãos 2021-2022. Ontem foi divulgada a quarta estimativa de safra pela Conab, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. E ela aponta um novo recorde. E para tratar desses números, nós então trouxemos uma arte elaborada pela nossa equipe de produção. Apenas para dar uma ideia do montante que estamos falando aqui. Então vejam só, a estimativa da Conab é que para 2021-2022, nós tenhamos uma nova safra recorde com alguma coisa em torno de 284,4 milhões de toneladas. Ou seja, já estamos saindo da crise hídrica que nós tivemos no ano passado, com resultado estimado em cerca de 12,5% superior. Ou seja, um aumento em torno de 32 milhões de toneladas em relação ao que foi obtido na safra 2020 e 2021. Isso foi obtido, em parte, pelo aumento da área plantada, que cresceu 4,5% em relação ao mesmo período anterior, 2020 e 2021, alcançando então cerca de 72 milhões de hectares. Dentro dos produtos, destaca-se, como sempre, a soja, que é o nosso carro-chefe hoje, com cerca de 140 milhões de toneladas de produção. Ou seja, quase a metade da produção total brasileira de grãos é responsável, né? Pela... vem da soja. E também, um outro importante produto, para nós, é o milho, cuja safra total estimada deve ser alguma coisa, a primeira, a segunda e a terceira, somadas devem atingir alguma coisa em torno de 112,9 milhões de toneladas. Outros produtos que não tiveram desempenho tão bom em 2020 e 2021, agora estão com desempenho melhor ainda. É o caso, por exemplo, do algodão, do arroz, do feijão e também do trigo. Todos eles com aumento em relação à safra anterior. Dessa forma, nós vamos ter uma safra excelente e isso é importante também, porque um aumento da safra, um aumento da produção de grãos, contribui para a redução das pressões inflacionárias, o que será algo fundamental em 2022, uma vez que os alimentos também contribuíram para a inflação em 2021. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho